Música Cheguei aqui na roça do Zé Paulo, está colhendo a azulada. Bom dia, Zé Paulo. Aqui é a cebola filé, azulada. É, azulada é filé e é filé mesmo. Boa de colher, comecemos agora. Começou agora, Zé Paulo. Aqui está o Adelson e o Ale Nilson. Bom dia para vocês aí, menino. Bom dia. Facinho, Adelson, colher essa cebola. É, facinho, facinho. Facinho, é de boa. Bom trabalho para vocês aí. Zé Paulo, mostra aí o tamanho da cebola para o pessoal ver. Está grande. Quanto tempo faz que você tem plantado ela, Zé Paulo? Cara, ela tem... Pior que essa eu não marquei, mas creio eu que tem uns dois meses, dois meses e pouco. Dois meses, dois meses e pouco. Zé Paulo, vamos aproveitar que você está aqui. Porque sempre que eu venho aqui colher cebolinha azulada, eu estou sozinho, né? Hoje você está aqui. E você é o cara que foi... Tenho um profissional. É, fez o manejo dela todo dia, hein? Rega muito. Olha, eu costumo regar bem aqui. Uma vez por dia ou mais? Uma vez por dia. Uma vez por dia. Todo dia? É, todo dia. Zé Paulo, mesmo ela grande desse jeito aqui, o senhor rega todo dia ainda? Não regando. Mesmo coelendo, não para de regar. Não para de regar. Isso daí também você faz com todas as suas cebolinhas, né? Todas, todas. Tanto ali também, onde eu estou colhendo ali, o da fila. Tudo é o mesmo esquema. Tudo. E não deixe de adubar. Mesmo que eu estou colhendo aqui, eu adubei aqui sexta. Aqui, olha, esses dois aí. Se tem o canteiro ali que você pegou, já está adubado. Adubei, aquele ali, mais dois ali, já colheu. Não pode parar, né? Se parar um pouquinho. Ela segura. Ela, é... Se parar, corre o risco de queimar ou de estragar, né? É, é porque também você faz uma prevenção, né, Zé Paulo? Faz uma... Isso, é uma prevenção. É, uma prevenção. E o Zé Paulo, conheço ele, ele gosta, né? O de adubar, rapa, é demais, eu acho. Mas, enfim. Duas vezes por semana, duas vezes. Quantos massas o senhor vai tirar aí, que o senhor falou? Hoje é 160. 160 massas. E nós vamos aproveitar e acompanhar o trabalho dos meninos aqui nessa cebolinha azulada. Aqui, olha, no carrinho dos meninos, está a nossa cebolinha fina de roça. Olha como ela é aqui, está vendo? Agora vamos fazer uma comparação aqui da cor, está vendo? Olha aqui, olha. Ela é verdinha e essa daqui azulada. É a diferença que você vê no olho. Esse é um maço, Zé Paulo, é um remassado. Esse daí é o remassado. Remassado. O que eu vou tirar 100 dele. Ah, tá. Para outro fregues. Esse daqui é da azul, Zé Paulo. Isso, esse daí é da azul. Essa é da azul. Esse é o maço que a gente tira aqui da roça, o normal. Está vendo? A corzinha dela azul e essa daqui já verde. Você vê no olho a diferença uma da outra. E aproveitando aqui, eu vou tirar 400 mudas desse canteiro aqui, olha, da azulada, para mandar para o agricultor Elias. Bora lá. E aí, eu vou tirar 400 mudas desse canteiro ali. E aí, eu vou tirar 400 mudas desse canteiro ali. E aí, Marcelo, vou pedir para tu, eu não estou conseguindo pagar a parcela, uma parcela adiantada. Daquele tamanho aí que é a roça. Olha o João aí, olha o João aqui. Chama, na amarrada aí, olha. Chama o João aí, o João é da hora. Se quiser contratar aí, estamos aí. Estou trabalhando para o pessoal aí, se quiser. Você é um trabalhador na época. Fala uma coisa não, hein. Cara, você tem conversão. Quer que eu faça alguma coisa? Não, aqui eu não. Quer que eu faça? Não, não, não. Olha, os meninos ali já terminou de colher a cebolinha. Eu ainda estou colhendo, olha. Cada fecho desse aqui meu tem 50 mudas de cebolinha, olha. Aqui tem 100, 200, 350 mudas já colhidas, olha. Falta bastante ainda. Esse menino já passou para o outro lado ali, olha. Aonde eles estão colhendo a couve-manteiga. Depois, quando estiverem lavando lá, fazendo tudo os preparativos para encaixotar, para levar para ser asa para vender, vou mostrar para vocês. Colheu quantos maços, Adelson? Colheu 50 maços. 50 maços? Mostra um maço para nós aí. 50 massinha remassada. Aqui, olha. É isso aqui. É o massinho remassado. A cor-manteiga. Esse é o maço remassado? É, o maço remassado. 50, olha. Direitinho que ele ajeita aí. Nesse jeito, Adelson, quantas cabem aí? Falam umas 500. Faz, cabe um bocado bom. Não cabe o quê? 200, 50, 300. Por aí, né? Arrumar direitinho, é por aí. Tá certo. Valeu, Adelson. Arrumar direitinho, é por aí. Valeu. Valeu. Adelson, eu vi você pegando a imbira aí. Mostra para nós aí os lacinhos de imbira que você usa para amarrar. Aí, olha. Isso aqui é a nossa imbira da roça. Pega a folha, aí corta ela todinha, né Adelson? É. Aí fica os lacinhos para amarrar. Os lacinhos para amarrar. Qualquer tipo de verdura. Qualquer um. Cebolinha, couve, tudo. Tudo. Tudo da roça. Tudo só usa essas imbiras. As imbiras. É. E eu tenho muda delas para vocês. Se precisar aí, chama na descrição que tem muda de imbira também. Aqui as mudinhas da couve, ó. Vem aqui do pezinho e arranca o broto. Pegou um brotinho desse aqui. Plantou aqui no chão, ó. Faz a covinha. Planta ela. Ela vai murchar, vai deitar, vai subir. Vai virar um pezinho desse aqui que vai se transformar num desse. Vai te dar muita muda para encher a sua roça aí. E nesse massinho aqui, com 50 mudas, eu venho, corto a cebolinha. Ó. E assim, ó. Que eu mando as mudas para vocês. Agora vou continuar a colheita aqui e depois vou para o outro canteiro lá da raiz vermelha. Que hoje eu tenho que tirar 50 da raiz vermelha fina. Na verdade, 100 mudas da raiz vermelha fina. E mais 500 mudas da raiz vermelha da grossa. Aqui, ó. Cortar todos. As folhas vão ficar aqui mesmo. Fica para adubo na terra. É importante também. Tá vendo como elas estão molhadas, ó? Não sei se dá para ver. Uma olhadinha. Eu deixo secar para poder enviar. Porque aí evita de umidade na caixa e ela melar, né? Embolorar. Então, tem que ficar atento a isso também. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.